Esta semana eu vou postar vídeo todos os dias sobre Bath & Body Works Olá! Bem-vindos de volta ao canal da vida real Ups! Well, not really Gente, não sei se vocês notaram, mas eu mudei o nome do canal O canal não chama mais canal da vida real O canal chama agora Má Perfumes e Parfums Porque eu resolvi oficializar que este canal a gente fala realmente muito de perfumaria E as outras coisas, outras partes da minha vida eu não trago mais no canal aqui Então eu resolvi mudar o nome do canal E agora o canal está batizado como Má Perfumes e Parfums Então é isso! Eu fiquei super feliz Eu estava pensando já no nome novo para o canal que tivesse mais a ver E vou mudar a arte, vou mudar algumas coisinhas aqui no canal E estou super feliz com a participação de vocês Me falem aqui no comentário se vocês gostaram desse nome novo, tá bom? Hoje a gente vai falar de uma das coisas preferidas, favoritas de vocês Eu recebo comentário toda semana Má, fala mais sobre Bath & Body Works Má, fala mais, traz mais produto deles E hoje a gente vai falar sobre Bath & Body Works E não só hoje, esta semana Esta semana eu vou postar vídeo todos os dias sobre Bath & Body Works Porque a SaaS, a Semi Annual Sales Está chegando agora dia 13 de junho Numa segunda-feira que está vindo aí A gente vai começar a SaaS Que é uma promoção, uma mega promoção da Bath & Body Works Eu tenho aqui anotações Porque eu não quero perder nada E eu não quero perder nada assim Eu não quero deixar de trazer nada para vocês Tem muita informação, tem muitas dicasinhas de como aproveitar melhor essa promoção Então vamos lá Pega aí papel e caneta Eu já participei de uma SaaS na verdade E foi muito legal ter dicas de quem já participou antes Para você não se afobar Porque o que acontece A SaaS vai começar agora 13 de junho de 2022 Geralmente começa ou 13 ou 14 agora No meio do ano E depois vai ter uma outra também no inverno Que começa 26 de dezembro Sempre, é sempre um dia depois do Natal Então, todo mundo já se prepara Para essa grandissíssima promoção da Bath & Body Works O que acontece Não só pessoas que nem a gente Que só gosta por hobby, por prazer Vai comprar Tem muita gente que vende Tem muita gente que revende Que faz compra na SaaS Então Às vezes os produtos acabam muito rápido Então vamos lá Vamos começar do começo Para eu não perder nada O que é recomendável comprar nessa SaaS? Tudo que foi lançado antes da Páscoa É recomendável É recomendável comprar Porque tudo que foi lançado antes da Páscoa Mas tipo, antes da Páscoa Até para sempre Vai provavelmente estar entre 75% e 50% de desconto Eles trazem Como chama? Coleções antigas Eles trazem coleções do ano passado Eles trazem coleções de dois anos atrás Então, pra SaaS Vem todos os produtos É realmente uma queima de estoque Então, por isso que é uma coisa bem bacana Mas assim Se você quer alguma coisa que foi lançada depois da Páscoa Eu vou dizer assim Depois do dia das mães, tá? Eu acho que da Páscoa nem tanto Mas que foi lançada depois do dia das mães Provavelmente não vai entrar na SaaS O que que não vai entrar na SaaS? Lançamentos muito recentes Então, por exemplo A coleção A coleção de verão Que lançou agora Provavelmente não vai Não vai estar com desconto Ah, mas eu quero a coleção de verão Então, é mais fácil você esperar um dia Que tá 5,95 Tipo, hoje O dia que eu tô gravando Pra você comprar essas coleções mais novas Lançadas depois do dia das mães Antes do dia das mães Espera Espera porque vai entrar na promoção A promoção acontece nas lojas e no website No website nem sempre é o melhor deal Porque não tem Não tem todos os produtos no website Você tem que levar em consideração Que na loja Realmente vem tudo Vem Coisas que Tavam lá no fundo da loja Eu achei perfumes Nas outras vezes Assim Então, tem muita coisa Que não acontece no website Porém Também tem algumas coisas Que acontecem online Que não acontecem Na loja Eu já ouvi falar que Bastante decoração Entra no website E não necessariamente na loja Qual que é a boa Pra você comprar online? É você acordar cedo A Bath & Body Works atualiza O website dela Todo Todos os dias Às 6 da manhã Do Eastern Time Então é na Time Zone de Nova York Tá? É 6 da manhã Do Eastern Time E daí você Você pega ali Os primeiros 15 minutos Que você consegue Comprar bastante coisa Principalmente essas coisinhas Que online Aparecem mais Tá bom? Nas lojas Qual é a frequência Da loja? A frequência recomendada É uma vez por semana Uma vez por semana Sim Porque essa promoção Dura 3 semanas No mínimo Tem lojas que Estendem pra 4 Pra 5 Mas é por isso Que é tão legal Ter dicas Porque daí você Não queima tudo Não queima a largada Logo na primeira semana Então Vai na loja Sei lá Se você for na segunda Que é o primeiro dia Vai na outra segunda Porque não vai mudar Tanto assim O estoque da loja Tá bom? Uma coisa muito legal Se você for nas lojas É legal você ir Em lojas diferente Porque não é a mesma coisa Que São as mesmas coisas Que entram em promoção Mas não é O mesmo estoque Que a loja tem Então eu lembro Que da outra vez Eu achei Um creminho de mão Em uma loja Que eu queria Aí no outro eu fui Tinha o body splash Que eu queria Mas não tinha o creme Aí eu fui na outra loja Achei o creme Que fazia o conjunto Com o body splash Então É muito divertido Essa meio caça ao tesouro Sabe? E você vai indo Pingando de loja em loja Eu faço meio que Um circuitozinho Aqui em Austin Porque aqui em Austin A gente tem Acho que umas 5, 6 lojas E Outlet também Entra na promoção Tá bom? O que mais que eu tenho Aqui na minha lista? Faça uma wish list Faça uma lista de desejos Não se perca Vê o que você já tem Vê o que você já ouviu falar E quer experimentar Faça uma lista de desejos Porque se não Você acaba comprando Qualquer coisa Né? Então escreve Tudo bonitinho Eu sempre escrevo Na verdade Vou fazer até um vídeo Aqui essa semana Pra contar pra vocês O que que tá Na minha lista de desejos Pra você saber Pra você saber O que você vai comprar E comprar focada E comprar focado Guiado Porque se não Você gasta muito tempo Você compra coisa Que você não gosta Tudo bem Que dá pra devolver Mas pra que, né? Então tenha uma lista De desejos Tenha também um budget Isso é muito importante Saiba o quanto Você quer gastar Saiba o quanto Você pode gastar Não é porque É uma promoção Que, ai, eu vou gastar tudo Não, não é assim, gente Perfumaria Não é E tem essencial Então tem E mesmo pra item essencial Tem que ter um budget Então você tem que entender O que que funciona Pra você hoje E lembra que Essa promoção acontece A cada seis meses Passou essa Essa daqui Eu não tava com grana Vai pra outra No fim do ano A gente No fim do ano Vai ter mais E assim No fim do ano Provavelmente vai ter Umas coisinhas Que vão ter nessa daqui Então não se aperte Não coloque no cartão de crédito Nada disso precisa, gente Se você tiver 20 dólares Na sua carteira Eu te prometo Que dá pra você fazer Uma compra bem gostosa E você vai ter produtos Até o fim do ano Falar em produtos O que que a Bettenbodyworks vende? Gente Eu não fiz uma lista Que deveria ter feito Porque são muitos produtos Mas assim de cabeça Deixa eu lembrar Tem vela De De Três pavios Tem vela de um pavio Tem aquele Plug Que dá O cheirinho, sabe? Tipo Glade Tem Perfume Tem Body Splash Tem Creme De 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 pele Tem Loção de pele Que é um pouco Diferente A loção é um pouco Menos concentrada Do que o creme Tem Shampoo Tem Condicionador Não pra todas as coleções Mas tem Tem esfoliante de pele Tem Agora tem Dry Shampoo Pro cabelo Desse negócio Desse negócio Tipo Glade Que você coloca Na tomada Eles também tem O negócio Pra você colocar Na tomada Eu não Como eu não uso Eu não sei os nomes Mas ele tem Tanto o aparelhinho Pra você colocar Na tomada Quanto o A essência A fragrância Tem Hand Sanitizer De Wipes E tem Hand Sanitizer De gel E tem Hand Sanitizer De spray Que mais que tem Creme de mão Sabonete em pedra Pro Pro Como chama Pro corpo Tem sabonete De mão Tanto Daquela espuminha Que é o meu preferido Tanto Quanto Em gel Tem a linha Masculina Que tem Todos esses produtos O creme O perfume E tudo mais E também tem Desodorante masculino Não tem feminino Mas tem masculino Tem a linha De aromaterapia Na linha De aromaterapia Tem Óleo essencial Rolon Pra Pra terapia Mesmo Tem Também Sabonete Pro corpo Sabão Líquido Pro corpo Tem um Óleo Que é tipo Um mist Pro corpo Também Ou Pra 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 Sua cama Pro seu Pilo Que também É bem legal Também tem Loção E Creme Então Tem uma variedade Gigantesca De produtos Como você pode ver Então é bem importante Que você tenha Um budget E uma lista Aí Qual que é A dimensão Da promoção Os itens Entram em 50% De desconto Como eu já falei E 75% De desconto Se você Para pra pensar Toda promoção Que é Compre 3 Ganhe 3 Que é Mais ou menos Duas vezes Por mês Já é 50% De desconto Então 50% De desconto Não é Grandes Coisas Em Alguns Casos Porque Compre 3 Ganhe 3 Não é a loja Toda Então Em alguns Casos 50% De desconto Nessa Na SaaS Pode ser vantagem Mas O objetivo É 75% De desconto Então A minha sugestão É que você Não compre Nada Que não seja 75% De desconto E Vai Vai ali Se segurando Vai ali Se segurando Vê a quantidade Que tem na loja Se tem 1 50% De desconto Do item Que você Quer Pega Porque A pessoa Que está Atrás De você Vai pegar Mas Daí São casos Casos Que é Para você Avaliar Mas A intenção Mesmo É que a gente Compre tudo Por 75% De desconto O que acontece Na Bath & Body Works Você pode Reajustar O seu preço Então Dentro de 14 dias Depois que você Comprou Sem utilizar O produto E com A nota fiscal Você pode Voltar na loja E falar Ah, eu comprei 10 dias 15 dias 14 dias Atrás Com 50% De desconto Mas agora Eu estou vendo Que está 75% E daí Você pode Fazer o reajuste E receber Aquela parte Do dinheiro De volta Não é garantido Que aquele item Vai entrar Em 75% De desconto Mas Isso é Uma estratégia Que as pessoas Usam bastante Então Elas vão Ali na primeira Semana Compram Tudo Que elas querem 50% Guarda Quando chega Em casa Não usa Gente Não é Para utilizar O produto Que você Talvez Vai devolver Ou se não Vai fazer Troca Enfim Não é Para utilizar Você guarda O produto Ali Porque o produto Tem que estar Intacto E com A nota fiscal E depois Você volta Na loja E fala Você pode Checar Para mim Se tem Reajuste De preço Porque Por exemplo Se for Um produto Que estava Na prateleira Só ele Daqui a 15 dias Você não vai Saber Se ele entrou Em promoção Ou não Porque Não tem Como você Ver Ali Na prateleira Da loja Mas você pode No caixa Gentilmente E pedir Para a moça Checar Ou se não Você também Pode acompanhar Online Mas online Já é Uma outra História E a gente Começa a entrar Num outro Tópico Porque online Não é que vai Aparecer No website Da Bath & Body Works Online É que tem Muita gente Online No Instagram Blogs E aqui No Youtube Também Que ficam Diariamente Postando Vários Posts Vários vídeos Sobre a Sass Quando a Sass Está acontecendo Então Às vezes Eles falam Ai Esse perfume Aqui Eu consegui Por 75% De desconto Aí você pode Ir na sua loja Comprar o seu Ou se você Já comprou Você volta Na sua loja E fala Ah então Eu escutei Que agora Está 75% Off Você pode Reajustar Para mim Por favor E Dá certo Porque eu fiz Isso na outra Sass Tá Então Vamos lá Recomendações De quem seguir Na internet Nessas Nessas Três semanas De Sass Eu tenho aqui Uma listinha Das pessoas Que eu mais gosto E que postam Informações Assim Quase toda hora E informações Que dá Para você confiar Tem o Life Inside The Page Que é um blog Na verdade Esse é o melhor blog De todos É a melhor criadora De conteúdo Ela tem Informações confidenciais E ela explica no site Como que ela consegue Essas informações Da Bettenbodyworks Então Esse é o melhor blog A gente também Tem o canal Queen of Geeks Que é da Bonnie A gente também Tem o canal Da Tina Marie Que é uma Ela é uma Ambassadora Da Bettenbodyworks Que mora aqui em Austin Então eu sigo ela Porque ela está sempre Nas lojas Que eu também estou E às vezes Eu nem vou na loja Porque eu assisto O vídeo dela Ela fala não tem nada Que eu quero Então também é um canal Muito legal Para você checar Outros lugares Para você conseguir Informação online É assinando A mail list Da Bettenbodyworks Bettenbodyworks Manda e-mail Todos os dias Quando é SaaS E às vezes Mais de uma vez por dia Porque às vezes Tem umas promoções Relâmpagos No fim da noite Ou só até o meio dia Então é uma mail list Que vale muito a pena Você assinar Outra coisa Contas do Instagram Se você colocar ali Bettenbodyworks Vai aparecer um monte De conta Que você vai ver Que você vai ver Que vale a pena Tem também um grupo No Facebook Que é o Bettenbodyworks Daily Sales And Specials O nome já fala Daily Sales Esse grupo É super saudável As pessoas que estão Nesse grupo Fazem muito post Tem vendedora Da loja Tem manager De loja Que participa Nesse grupo Então tem notícias Sempre fresquinhas Ah Tem uma outra dica Para quem vai Participar online Se você não pode Ir às lojas Ou não quer ir Ou a loja É muito longe Da sua casa Mas você quer Participar online Lembre-se Que a Bettenbodyworks Cobra shipping Ai, eu não sei Gente, 2022 Ninguém mais cobra shipping Anyway A Bettenbodyworks Tem um shipping De acho que R$6,99 Ou R$7,99 Não é nem baratinho Mas você pode Quando você fizer A sua compra Você vai pagar Tudo bonitinho Com o shipping E tudo E depois você Entra em contato Pelo chat O chat deles É bem É bem Eficiente Digamos assim E você pode Pedir Um desconto No seu shipping Um desconto assim Para que o seu shipping Seja waived Então Essa é uma possibilidade Não é uma garantia Mas a maioria Das pessoas Que compram online Dizem que Elas conseguem Tirar o shipping Da compra Eu fiz uma compra online Uma vez Que é um vídeo Que está chegando Essa semana Vou mostrar para vocês O que eu comprei online E foi na verdade Numa promoção Que estava oferecendo Free shipping Então acabei Não precisando Usar dessa estratégia Mas Você pode Gentilmente Entrar em contato Com eles E pedir Para que o seu shipping Seja Descontado Tá bom E eu tenho Mais duas dicas Aqui Uma é Don't overbuy Não compre mais Do que você Vai usar Ai Porque eu acho Isso daqui Maravilhoso Eu vou morrer Eu vou morrer Sem isso Eu vou comprar Trinta Isso Não compre Não compre Eu não tenho Estoque de nada Eu não tenho Estoque de nada A única coisa Que eu tenho Estoque É a minha É o meu Body Splash Assinatura deles Que eu tenho Dois No estoque Só isso É Para mim A hora que acabou Eu vou e compro Uma outra coleção Porque eu vou Estar interessada Na outra coleção A Betten Body Works Tem lançado coisa A cada duas semanas Então se vocês Estocar demais Quando chegarem Ao lançamento Das outras coleções Você vai querer Outra coleção E daí Começa a acumular E esse não é O objetivo O objetivo É comprar coisas Que a gente vai usar Eu tenho Tem uma Uma youtuber aqui Que eu acho Ela sensacional Ela fala Eu compro um monte Mas eu uso um monte Também E é bem isso Assim Se você quiser Fazer as suas compras Faça Mas faça De uma forma Que você e a sua família Vai poder usar Talvez sim Você vai pegar ali Dois body splashes De uma mesma fragrância Ou de repente Dois Dois body washes Mas porque Você vai utilizar Não só Para acumular Tá bom Então não compre demais Se você tiver Mais do que três No seu carrinho Ali Do mesmo produto Da mesma fragrância Repensa Repensa Vê se você precisa Porque quando você Chega lá Você fala Ai meu Deus É só dois dólares São só três dólares Eu vou levar Eu preciso levar Eu preciso levar Para acumular Mas Não é isso Porque daí você vai acumular E quando chegarem As outras promoções Você não pode aproveitar Ou se não Fica que nem Um monte de gente Que compra E depois doa Depois dá Joga fora Porque Passa da validade Estraga o produto E daí isso É waste Então vamos pensar Isso é uma ótima oportunidade Para você comprar Presente De repente No nosso grupo De gringas No facebook Tem sempre alguém Por hora Eu acho que ainda Não está valendo Esse aplicativo Não é aberto Para todo mundo E eu acho Que é isso Que não está valendo No futuro Eles querem abrir Esse aplicativo Para todo mundo Poder participar Mas por hora São alguns Zip codes Específicos Então se O seu CEP Te der direito A participar Do aplicativo Da Betting Body Works Vale a pena Vale a pena Porque Tem desconto Exclusivo Eles antecipam Notícias Eles antecipam Promoções Para quem tem Um aplicativo No aplicativo Você pode fazer Acúmulo de pontos E depois Quando você tem Pontos Você tem Coisa de Produto de graça Free shipping É uma coisa Que vale bastante a pena E é fácil De acumular Esses pontos Não é que você Precisa ter Quinze mil pontos Então Essa também É uma dica Bem bacana Baixa o aplicativo Vê se o seu Zip code funciona E boas compras Gente No vídeo de hoje É isso Eu espero Que vocês estejam Prontos Você já participou De massas Se você já participou Me fala Se você não participou Ainda me fala Também E não percam Os outros vídeos Dessa semana Porque eu vou Estar postando A minha lista De desejos Eu vou estar postando O que eu comprei Na outlet O que eu comprei Na loja Na promoção O que eu comprei Online E para dar Várias ideias Para vocês Tá bom Um beijo Até a próxima Tchau Tchau